Apito Ábito, começam as emoções do primeiro tempo, chove muito, faz lançamento para o Bruno, nas costas da marcação Bruno Henrique, teve carrinho, o David Duarte dá um carrinho, o Rogério Senna e vai à loucura, teve um carrinho do David Duarte, lembrando que nós temos na central do Apito, Nadine Bastos, Fernandão pede uma falta, olha aí, a reação do Rogério Senna, David Duarte, olha aí, tem mão na cara, tem treta, cuidado aí Shailon, cruzamento na primeira trave, o toque de cabeça sobre o gol de Hugo Sol, causa, o Huy Men pede mais risco. Diego para, prende, levanta, é para o Gabigol, gol, é do Flamengo e sobe a bandeira. Consegue bom toque para Rascaeta, tem cruzamento na segunda trave, é Fator Ribeiro, Gabigol, gol, gol, é. Impedimento Marcado o impedimento de Gabriel Luiz, mas independentemente, né? Bádio Jefferson pela esquerda Tem cruzamento, Rafael Pra fora Perde uma grande Arrascaeta, Diego Puxa pra entrada da grande área Arrascaeta, bateu pro gol, tem desvio Gol É do Flamengo Arrascaeta Bola vem de pé em pé Diego ajeitou, bateu pro gol Tadeu olhou Olhou Pra Arrascaeta é do jeito que ele gosta A devolução é pro Bruno Henrique De costas, Everton bateu Tadeu, Gabigol Não sobra com Arrasca É pressão do Flamengo Corte na raça aqui do Isla Bruno Henrique consegue um bom domínio Olha o Gabigol pedindo Bruno Henrique Escorregou Caiu Fábio, tá valendo Bruno Henrique cara a cara Ajeitou Pensou É pro Gabriel Gabigol Gol É do Flamengo É Gabigol É Gabigol Bruno Henrique Bola tocada de novo na entrada da grande área O chute do Shailon Defende Hugo Souza Está jogando o Goiás mais uma vez Olha a bola do Flamengo Pedro driblou Bateu pro gol 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 Obrigado.